Fala gente bonita aqui desse meu canal, o seguinte, muita gente me pergunta como é que faz para gravar a tela e aparecer no cantinho ali embaixo, ai a gente faz de tantos jeitos, tem tantas formas, mas hoje eu vou ensinar um jeito de uma plataforma que faz online, que fica bem legal e que a galera grava aqui, até dentro do curso Criadores de Conteúdo tem aulas que a gente gravou utilizando o Loom, que é essa plataforma que eu vou mostrar aqui. Então a gente entra aqui, o Loom ele tem uma versão gratuita, então a gente entra aqui nessa versão gratuita, vou colocar o meu e-mail e criar uma conta free, esse aqui, Jane, tô eu criando a conta. Aí ele vai mandar, vou salvar a senha, ele vai mandar lá para o e-mail, né, alguma coisa, vou entrar no meu e-mail, vamos ver se já tá aqui a confirmação, verificar o endereço de e-mail. Prontinho, uma etapa prontinha. Vou usar o Loom no trabalho. Responde umas perguntinhas ali. Eu posso colocar o Loom como uma extensão do Chrome, se eu quiser. Eu vou usar no Chrome, isso é interessante, tá? Quem usa o Chrome? Não sei se todo mundo usa, mas eu uso, né? Porque o Chrome é o melhor navegador, então ele tá verificando para instalar, ó, a extensão do Loom foi instalada. E aí o que que eu vou fazer aqui? Depois que eu entrei, eu vou gravar o vídeo. Microfone, câmera, um clique, vou permitir que o meu computador use. Então agora eu estou pronto para usar o Zoom. Aí o que que eu vou fazer, ó, eu tenho três opções, eu posso gravar a câmera, a tela, mais a câmera, eu posso gravar só a tela, eu posso me gravar usando a câmera do Loom. Mas eu vou gravar a tela e a minha fatinha ali pequenininha, minha bolinha ali pequenininha. Aí o que que eu vou gravar? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou gravar a janela do aplicativo aqui, aonde eu estou fazendo. Ó, ele vai aparecer. Três, dois, um. Ó, já está gravando a tela, então eu vou mostrar para vocês que o Dudu vai usar. Por exemplo, a gente pode acessar o site da Like aqui, e aí eu posso vir aqui no Zoom. Ele está gravando o Loom, e eu posso interromper o compartilhamento, mas ele continua gravando a tela. Seu primeiro vídeo foi gravado, ok. Aí eu posso copiar esse link, olha que legal. Copiei o link do meu primeiro vídeo no Loom, e eu posso mandar para quem eu quiser. Posso até assim, ó, compartilhar por WhatsApp, posso fazer o que eu quiser. Não é legal? Muito legal. Eu posso também, ó, editar o vídeo, só vou ensinar como gravar a tela, mas eu tenho configurações aqui, eu posso editar o vídeo, ó, ele vai abrir e eu posso editar. Eu sou horrível de edição, isso eu tenho que pedir para alguém, mas para quem é bom, pode editar também. E aqui eu venho nos meus vídeos, ó. Então eu tenho os vídeos que eu já gravei. Se eu quiser gravar outro vídeo, por exemplo, eu vou aqui e clico em novo vídeo. E aí, de novo, eu vou gravar comigo ali e vou dar um start, só para mostrar para vocês. Só que agora eu vou gravar a tela inteira. Então tudo que eu tiver aqui, eu vou gravar. E aí o que eu vou fazer? Eu seleciono a tela inteira, só que aí eu vou botar na tela o site da Like. Então olha só, eu estou me gravando aqui e estou explicando o site da Like, ó. Estou mostrando aqui como é que é o site da Like. Tem uma parte que a gente tem os nossos alunos, né? Os alunos que são alunos do criador de conteúdo. Então quem estiver precisando de um criador de conteúdo de um social media pode vir aqui. Tem também dentro do site da Like, tem os nossos cursos. Então tem os cursos comigo, tem todos os cursos que a gente, que tem comigo. E tem também no site da Like. Está demorando para carregar os negócios aqui. Posso voltar. E aqui no site da Like eu também tenho os cursos produzidos pela Like. Então vocês também podem conhecer. E olha que eu estou aqui, como eu estou bonitinha ali. Não estou bonitinha? Estou bonitinha aqui, ó. Muito bem. Então, galera, espero que o Loon seja muito útil para vocês aí. Como ele é aqui dentro da Like para a gente. Inclusive, dá até para gravar curso online, gravar tutorial para o YouTube. E é de graça. É óbvio que o de graça tem alguma limitação, né? Toda ferramenta, se a gente pagar, a gente tem mais dela. É óbvio. Não sei exatamente quais as limitações do Loon de graça, mas eu acho que quebra um galho aí. Provavelmente é horas gravadas, o número de vídeos, alguma coisa assim. Valeu? Então, um beijo e até o próximo tutorial. Não esquece de te inscrever aqui nesse canal, porque aqui a gente ensina coisas legais toda segunda e toda quinta. Valeu? Beijoca! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho